Você faz de conta que quer meu perdão, mas depois afronta no meu coração. Vim, tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Estou sofrendo, te querendo, não dá mais pra controlar, essa dor que me invade, dá vontade de te amar. Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar. Ah, meu amor, quando você vai embora, a solidão me sufoca e eu começo a chorar. Você nunca vai me ver sofrer, não consegue me fazer chorar, não vai. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia, o mar serenou. Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro pra voz e não deixo cair, é, é, sem vacilar, é, é, sem me exibir, é, é, só vim mostrar, é, é, o que aprendi, deixa comigo. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho.